Saída de campo aqui, Ferroviária e Belo Clube, 2x0 para Ferroviária, mais uma vitória, agora já na metade do campeonato, time na liderança com 25 pontos, esperar alguns profissionais da partida saírem aí, para a gente pegar uma palavrinha aqui junto com nosso amigo aqui Marquinhos, Tiochini, vamos lá aproveitar aqui, beleza Du, beleza Du, vamos ver o Rodolfo, Rodolfo Marquinhos, Rodolfo, Rodolfo ou Milton, Rodolfo, vamos entrar aqui e falar com o Rodolfo aqui, o Milton Mendes, o Milton, o que representa a torcida para você assim cara? É uma felicidade estarmos aqui, darmos alegria essa torcida, há muitos anos não tem esse acesso, nós vamos tentar fazer de tudo, estou muito feliz porque eles estão felizes, isso me deixa muito feliz, nossos jogadores estão de parabéns porque tudo tem feito, é maravilhoso eu ver essa torcida feliz, contente e nossos jogadores fazendo pontos, lutando e tentando fazer de tudo para nós colocarmos a Ferroviária no lugar que ela merece. Essa partida aqui contra o Velo, você mexeu no primeiro tempo ali, o que você sentiu, não estava dando certo, estava dando pressão? Nós estávamos com liberdade do lado esquerdo e o nosso zagueiro, nós estávamos com um bloqueio de três, eu optei de tirar um zagueiro, abri mais o flanco, deu certo, saímos, fizemos os gols e infelizmente a equipe está de parabéns, todos os jogadores estão de parabéns. Saiu o S, provavelmente ganhou, estava ganhando de 3 a 1, é uma decisão ou não é? Na verdade não é né Milton, porque a Ferroviária abriu uma margem boa, dá para ir com tranquilidade lá em Itápolis. Todos os jogos são finais, todos os jogos nós vamos lutar para vencer, porque são todas umas finais, então nós pretendemos esperar um S muito difícil, muito organizado, tem um bala, um belíssimo treinador, uma equipe forte, está na Série B do Campeonato Brasileiro, então temos que ter muito cuidado, vamos lá com toda a disposição e sabendo que é mais uma final. Vamos fazer uma final final. Parabéns Milton. Obrigado meu amigo. Um abraço, até vai.